Olá rapaziadinha do lado de Fortnite, que fala é o Lírio, trazendo vídeos ao mostro pra vocês, o que vocês mais pedem, 2v2 contra os coro players da comunidade aí de Fortnite. Hoje a gente veio com os nomes aqui do Criativo mesmo, hoje tá difícil, dá um salve aí Master. Uau, velho, não tá tão criativo player assim não, velho. Que isso, é criativo player, velho. Vai do Iagami, velho. E o Iagamizão, dá um salve. Não, Criativo, nem se diga Criativo, velho. Não, mas hoje vai dar pra dar umas balinhas, hoje vai dar um joguinho. Óbvio, sempre dá. Vai, vai, vai. Sempre dá? Frostzão, né, o meu do coração. Salve. Frostzão sempre me acompanhando aí nessas disputas. Cara, o trem bala também do Criativão aí. E é isso. Bora ver no que vai dar aí. Ainda vai jogar Zony, Box e Midi, talvez. Box, caso der empate aí na fuga pro terceiro. Mas vamos ver aí. É nóis. Bora pro vídeo. Tamo junto. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sino. E é nóis. Valeu. Subir, Rai. Ai, não me deu. Não, não me deu. Tô, tô. Tá. Nossa. Vai amassar daqui, velho. Você foi? Foi, mas tô vivo ainda. Batei no mini, que dera correndo. O cara tá editando tudo aqui, velho. Você, hein? Tá com o de ver dele. Tá. Eu tô subindo o nele. Eu tô com o também. Matei, eu vou morrer. Não tinha como, eu ia morrer pro gás. Ele não tem peixe. Tem nada, eu acho. Não, tem mini. Tem um mini. É um mini meu. Vou tentar matar. Você tava jogando mais, melhor, hein? Oh, my God. Tiveu contra o gano, velho. 200, velho. Como que dá 200 a um pixel desse, velho? É impossível, velho. Literalmente não existe, velho. O cara tá aqui, já subiu o raio, já, o... Sério? O meu cronão. Aham. Box? Tô raio, tô raio, ó. Nossa, o box, 160. Matei, matei, matei. Matou o raio? Outro tá aqui. Box? Box. 160. Desceu. Tá aqui, ó. Desceu mais. Tô aqui. Tá comigo, tá comigo. Vai, eu tô com a saca. Tem, tem. Nice. Nice. Nice, eu ganhei, velho. Tá, eu aconei o mira aqui. Tá, o raio é meu. Vou subir, só vem. Tá aqui, 100, 200, 200. Nice. Box? Saiu. Foi. Tem 30 na vida. Tem, matei. Nice, ué. Ficou. Fala da mira do homem. Fala da mira, fala da mira. Se eu não matar ninguém, isso aqui vai ficar feio pra mim. Eu aconei aqui, amigo. Tô com a natal raio. Você entra aí, mano, raio? Ai, tá tomando pau. Vou na meta, tá? Tô com a massa, estra. Tô com a boca. Ai, você nem tem o que eu fazer. Ah, tá meio 200 também. Valeu, valeu, valeu. Bora, 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 bora. Fala, acho que eles não vão, eles vão subir não. Eu vou ficar fazendo poder nem você, pô. Eu vou subir um só e descer. Ah, foi você? Ah, tá. Ele subiu agora. Derrubei. Tá subindo aqui. Tá os dois subindo. Vamos, subindo. Vou manter o raio aqui. Tem um descendo você, Watcher. Eu vou tentar fazer foi. Não, subi. Tente dar de massa, mate o massa. Tá aqui. Inbox. Desceu. Vou descer, vou descer, Fresh. Tá bom. Eu sou a good find. Pegou o raio, pegou o raio aqui. Ele tá me atirando. Desceu. Derrubei. Tá descendo, tá descendo, Fresh. Agora não recebeu. Morreu. Boa. Minha box. Põe no Master, tá full, tá full. Põe no Master. Põe no Master. Maté, maté. Maté e desceu. Serreu a fé. Acho que eu tô tarpando. Tô tarpando também. Ai. Tô tarpando, double tarp, vem. Cuidado, tá aberto aí. Tá. Tem peixe pra mim ou outro eu não tenho? Não. Não, tô meio... Mano. Vou morrer, ó. É 1v1, tá? Eu só não vou morrer. Desceu. Faz pra manhã. Eu tenho 20 de vida. Uhum. O que é? O que é? Mano. 200? 200? Oh, meu Deus. Mano, tomei, tomei. Tô no raio. Não é a minha box. Tomei. Mano, dois. Mano. Não, 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 não. O que foi esse Tigger que eu matei? Eu mendei, velho. Box? Não. Não. Full box não, master. Me ajuda. Ele tá full full full, velho. Não tem forma de escapar. Editei. Tá aí. Não, tá aqui. Cuidado. Tá aqui, tá aí, tá aí. Eu vou dar full box, né? Full box... Full box e sair. Morri. Que merda. Que isso, velho? Não tem um tiro do cara que não é mais de 150, velho. Tudo bem. Não, panei, não panei. Os dois tá aqui embaixo. Não, tá aqui comigo. Sem um. Ô, master vai te dar full. Ah. Tá em mim. Tá, tomou sem. Tá no gás. Boa. Tá me dando full. Subi e raio em um. Não, não. É você. Boa. 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 110? Deixa ainda da full. Nossa, eu morri pro gás, pá. Não. Não, não. Ele não pegou nada, pô. Não pegou nada. Não pegou nada. Tava na merda. Ele tinha dado muito dano nele. Tá. Mas pá que ele relou. Só que ele tinha um peixe. Termine. 200 metros, ó. Vai acabar as metas dele, né? Não. Não. Não vai? Não. Acho que não. Ele não pegou o meu. Matei. Tá pra ganhar ainda, Google. Bora. Aí, pai, tô nem? Tô. Dei 70 aqui. Mano, não é possível isso daqui, velho. Tomei 150. Deixe. Dei 60, não é mais. Full box. Aí, saiu. Ah, tem um do high caiu na minha cabeça voando. Eu sou o melhor. Mano, sei lá, velho. O cara não dá um tira abaixo de 150, velho. Tá 6 a 4, tá aqui. Eles ressurgiram uma. Acaba 7. Tá comigo. Mano, good tracking, brother. Mano, o cara me zerou de SMG, velho. E aí? Só dá aula. Me dizinho agora? É. Aí, é bom. Tá na minha box, G-Lever. Minha box, minha box. Cadê? Saiu. Eu vou dormir. Mano, o cara só dá, tira mentiroso. E aí, eu tô muito grande. Vim. Joga, 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 joga. Tá aqui, gente, pro cara. Descer tem que saber. Que, velho? Como assim, mano? Cuidado. Calma aí, Frost. Tô indo você. Vem pra cá. Tá, o cara é o melhor, velho. Entrou na minha box. Mas você tá white, eu acho, velho. Como assim não tá white? Você tá tentando entrar na minha box, pô? Tem muito dano, né? Estou aí, Yagami? Estou aí, Yagami? Como você me deu tudo isso de dano, velho? 69. Ah, mano. Boa, tá com um, tá com o outro. Pra finalizar. Nem foi ele que pegou a kill, tá? Eu pinei. Ah, mano, é o Frost de Spaz. Pega uma mata. Toma uma, Frost. Vai, você sai pra mata. Pão de vida, eu entrei na box. Jocum. Jocum. Léo, tá vindo igual o limite. É que eu tô... O Goi, tá com uma linha, Games. É que eu te gosto de jogar mais 2000, velho. Bota definitivamente... Aba é o Glaube? É, eu tenho uma linha cash agora do Jogo. ND-7. Tu anymore? Ficou aí. Tá, acertei a minha área também. Dei muita dano, né? Ficou mais acertei a zero, né? Ficou quase. Subi aqui. Estou aí de novo. Matei. 100 no IHM. Ficou nada aqui. 30 brancas no IHM. Deixa o flash com as vidas. Dei 78. Botei no mini. Cuidado, Frost. Ele gastou muita build. Muita build mesmo. Tá aqui. Subindo aqui. O IHM tá crescendo. Morreu. Mano, meu Deus, velho. Mano, o IHM não morre, cara. Olha o tanto de damage que eu dei neve, velho. Olha o tanto de damage que eu dei neve no IHM. 180. Ah, velho. Batei. Os caras não se curam, mano. Eu confio em damage. Tu tomou ou tu... Tomei, eu tomei, eu tomei. Tô subindo. Tá aqui, tá aqui em cima. Desceu. Ele tá sem mede esse pá. Tá aqui, ó. Tô na minha box. Passando o Gord. Subiu. Tá batendo o showdown. Estou aí um de vida. Um de vida. Um de vida. Nossa, 7 de dano em uma vez. Mano, o cara, dá o tira e builda muito rápido, velho. Não dá pra atacar o caderno, velho. Tá... Um de você. Tá os dois em mim. Isso aí, relaxa. Vou tá indo aí, Frosch. Calma. Ele troca na mira, filho. E30 aqui. Que isso, velho? O velho não conhece o poder de sobrar o campo. Que isso, mano. Boa. Um rão. É você. São mais você. Ele sabia que você ia entrar na box. Um rão. Batei. O outro. Para aqui. Tá aqui em cima. Deu 60. Mano. 100? Então, o cara é o melhor, velho. Dei 30, né? Tentei três. Torei. Batei. Nice, nice, nice. Yeah. Tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deu 80, hein? Tá. Ele tá de pimenta aqui, ó. Tem 20. Um box. Que? Como que saiu, velho? Foi tudo. Ah, que, mano? Tá. Vou de vida. Matei um. Boa. Dei 40, não. Tá aqui. Meu box. Meu box, me ajuda. Tá indo. Sai, sai. Sai, cuidado. Boa, boa, boa. Boa. Tá rodando, tá rodando o mini, Frost. Torei, uns de vida. Torei, uns de vida. Um de vida, um de vida. 33 na vida. Mano. Ele só dá atirar atrás da parede, velho. Tem chais e tal, ó. Mano, eu tô aqui, ó. Não dá nem pra ver a skin do doente, mano. 31. Ele vai trocar na mira. Tá bom. Matei. Mano, parece que ele sabe onde cada um tá, velho. Deixou com um monte de vida. O cara é muito bom, filho. 33 no Master subindo. A verdade é que o Homem tá vindo muito quente, velho. Relaxo. 110, Negri. Matei. Boa, boa, boa. Tá aqui, tá aqui. Meio pro cara tá. Mano, eu dou muito tiro estranho, velho. Tá aqui. Box. Torei, uns de vida. Um de vida, um de vida, um de vida. Ele me mata. Desse gol, desse gol. Torei, desde um com um de vida. Ele me mata. Eu vou morrer, ué. O cara tá de espalho aqui, né? Tô aqui também. Ah, massa. Tá aqui, eu caio lá na água. Esse quarto finaliza. Pegou esse espaço dele e o loot. Não tem o que fazer. Tô sem shield e o cara tá de espaço, velho. Tem velocidade. Tem velocidade. Ó, o cara é tipo relanto marquinhos, velho. Que legal, mano. É, eu tô sem seis, né? Comigo aqui. Ah, tá me atirando aí. Aham. Tá qualquer coisa que eu faço por dentro. Pode chegar no teu. 110? Matei? Boa. Matei aqui. Que isso, cara? Mano. Não, 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 não. Eu não tô... Tá. Não dá, frosh. Calca, velho. Acabou meio perfeito. Não, não dá, frosh. Não tem como comparar. Esse cara é o melhor do Brasil. Olha isso aqui, velho. Como é que ele... Mano, ele pega uns pixels... Tá gostando de armar de ar aqui. Aí, ó. Deixem-se de 60, né? 33 branco. Eu tô tomando muito dano. Não dá, velho. Só jogar nessa brincadeira. Boa. Mano, frosh do céu, velho. Que isso, mano? É muita bala, velho. Nossa, pump verde aí. Tô nas últimas, frosh. Tê 90, tê 90. Tem espaço. Vamos agulhar isso aqui. Cipá. 19. O homem tá vindo. Mano, olha isso. Os meus tiros não pegam. Eu dei o tiro ali, só que eu me despego. Só os dois aqui comigo. Mano, o co... Mano, ó. Vai ter que dar bala. Eu vou aí. Morre, mano. Morre, mano. Morre, mano. Ó. o boxe é fudeu o nosso cara de um povo é que isso mano o cara de um humano o meu deus oi no bilo velho não é editor corte isso aí não oi 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 10 O que é isso? O cara tá no raio aí, Frosha. Tem um no raio. Cuidado, tá só um. Mano, é só que chega estranho. Rapaziada, então esse foi o duo aí contra os caras trem balão do criativo aí. Que se tem a dizer Iagami, Master, fala pra tos. Tem sorte de jogar com Iagami, velho. O cara me acertou uma bala ali atrás do cone, velho. O cara é diferente, velho. O cara é diferente, velho. Fala alguma coisa aí, Iagami. Valeu, valeu. É isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Manda aí também os próximos caras que vocês querem que nós joga contra, fechou? É nóis, tamo junto. Faz o L e valeu. .